Bom pessoal, agora o vídeo vai ser diferente, vocês vão ver meus comentários e reação à derrota do nosso Vem Tranquilo, né? Então vamos lá. Opa, vamos dar o play aqui. Vem Tranquilo, começa afobado, nada tranquilo. Vem Tranquilo, ó, isso que ele tá fazendo chama Ligar o Ventilador, pra você ver o que eu tô falando, você tem que assistir a estreia do Vem Tranquilo no meu MMA, enquanto eu tô aqui narrando. Vem Tranquilo, extremamente afobado, não demonstrou tranquilidade. Vem Tranquilo, chama o outro na porrada, tomou um chutaço na cara, segurou a perna dele, caiu no chão. Vem Tranquilo, mostra pouca técnica, caiu, tomou uma juliadona, começa a somar socos no chão. Vem Tranquilo, desengonçado, mostra zero conhecimento de Jiu-Jitsu. O outro abafa ele totalmente, usando o Jiu-Jitsu, tranquilidade total do adversário. Vem Tranquilo, infelizmente...